Ressaca instantânea! Ainda não. Acabou. Ainda não. Ainda não. Alequina, querida. Se enxergue. Uma garota como você? fantasiada de super heroína fazendo teadrinho na bate-caverna ao ouvido o quê? seu eu verdadeiro enterrado lá no seu porão crepe, crepe arranhando pra sair a menina que cortaria a garganta dos amigos e sairia essa é minha menina oh, Arlequina você sempre decepciona nem sei por que eu tento nunca mais um malandro num terno barato com um sorrisinho idiota vai me dizer quem eu sou era uma vez o nosso amor louco mas ele acabou senhor C não é? não é? não é? não é? não é? Nunca conheci um homem que não me decepcionasse! Seu alvejante que te abençoe, não me decepcionasse! Célimo de macaco é uma iguaria! Essa é uma ideia burra, até pra você! Célimo de macaco! Ninguém diz pra Harlinho, o que fazer? Célimo de macaco! 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 Célimo de macaco!